Amigos internautas, estou aqui com Dona Gilda de quê? Moisés de Jesus Cruz. Gilda? Moisés de Jesus Cruz. Moisés de Jesus Cruz. A senhora encontrou, Dona Gilda, 900 reais no dinheiro? Mais de 900. Mais de 900? Tinha. A senhora encontrou onde, Dona Gilda? No Atacadão. No Atacadão. E a senhora devolveu o dinheiro? Devolvi tudo, a carteira, tudo que tinha dentro. E a senhora tinha encontrado o dono? Não, eu levei na rádio, aí os povo de lá entrou em contato com ela e ela veio e pegou. Pegou o dinheiro, mais de 900 reais no dinheiro. Tinha. E a senhora precisa do dinheiro, Dona Gilda? Claro, mas não era meu. Eu trabalho aqui na feira, vendendo verdura. E a senhora, graças a Deus, honestamente, não era seu e devolveu, né? Claro, e não é a primeira que eu devolvi. Eu todo dia achei uma por 600 reais e devolvi o dono. E devolveu também? É bonito. É bonito? O celular eu achei e devolvi, tudo eu devolvi. A senhora trabalha aqui na feira do Municipal de Senador, né? É, vendendo verdura e lá no São Bendito eu vendo no carro de mão também. A senhora tem que idade, Dona Gilda? 63. Mora onde a senhora? Eu moro no São Bendito, Sururu. Sururu, lá no São Bendito, né? É, 55 a casa. E a senhora, graças a Deus, pela honestidade que a senhora tem, devolveu o dinheiro? Devolvo toda a sua chave. E aí, a pessoa fez o quê? Ela me abraçou a agradecer, era de pagar não sei o quê do carro dela lá, a parcela do carro. E me deu 50 reais, mas não o que eu quisesse. Aí eu digo, eu não quero, eu não quero, mas ela insistiu e eu fiquei com 50 reais. Ela me deu. Glória a Deus. E quem ensinou a ser honesta? Minha mãe, minha mãe já morreu, mas me ensinou sempre a ser honesta. O que sua mãe falava pra senhora, Dona Gilda? Que o que é dos outros é dos outros, que é nosso é nosso. Que bacana isso. A senhora ganha, tira quanto por mês? Eu vendo assim, uns 800, 900 por mês. A senhora é casada? Sou viúva há 5 anos. Tem filhos? Tenho 4. 4 filhos. Uma mulher, tem 4, 3 anos. O que a senhora passou pros seus meninos também? Foi a mesma coisa também? A mesma coisa, a mesma coisa. Mesma coisa. Eu posso deixar o que deixar dentro da minha casa, eu dir a minha menina, precisar, ela pede, mas me pega 5 centavos que me pediu. Tem que ser honesto. É, claro. O que a senhora fala pras pessoas que estão em casa, sobre esses políticos que metem a mão no dinheiro do povo? Como é que a senhora vê isso? Aí são tudo errados, né? Tudo errado. Tá errado. Porque somente a mão no dinheiro do pobre. E deles mesmo, eles não metem. Só acaba com nós, que é pobre, né? E a senhora achou que dia, foi que dia que a senhora achou esse dinheiro? Foi domingo de tarde. Domingo de tarde. Eu fui pra caminhada do São Luísa, quando eu vim, eu fui lá. Comprar alguma coisa, cheguei lá. Tava lá, eu ia entregar no caixa. Mas eu digo que se não entregar. Eu peguei e levei na rádio de Léo e entreguei. A senhora é cristã? Sou. Da cristã do Brasil. A senhora é da igreja? É. Aí a senhora, todo dia, a senhora... Mas mesmo que eu não fosse, eu entregaria. Mesmo que eu não fosse, eu entregaria. Cristã. Foi isso que sua mãe lhe ensinou? Foi. A senhora é daqui de São Doutorio mesmo? Sou. Nasci e me criei aqui. E as pessoas conhecem a senhora? Todo mundo. Quem quiser encontrar sua barraquinha aqui, sua venda de frutas, de verduras, é onde? Minha barraquinha ali, mas como aqui é devagar, eu vendo em frente do barracão ali, boto no cesto e vendo dia de domingo lá na Praça Omino Dito, no carrinho. Você traz tudo pra cá pra vender? É isso? Estou muito feliz com a senhora, Dona Gilda. Obrigada. Que Jesus Cristo te abençoe grandemente, Dona Gilda. Obrigada. Continue mantendo essa simplicidade, essa sinceridade que a senhora tem. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Fala pro povo aí pra ser honesto. Pra o povo o que achar entregar. Ser honesto, né, Dona Gilda? Ser honesto, é. O importante é a honestidade. Claro. O que é seu é seu, o que é dos outros... Se tem documento na carteira, tem identidade, tem foto, como é que vai ficar? Muita gente diz, ah, jogava fora e ficava com dinheiro. E não, porque aí, Deus tá vendo. Outro dia eu achei outro, entreguei. O que eu achar que tiver documento, eu entrego. Amém.